Olá, pessoal! Plantes versus zumbis. Ixi, gente, o caracolzinho aqui tá preguiçoso. A gente pode fazer alguma coisa com as plantinhas? Não, elas não estão pedindo nada. Só estão aqui dormindo. Ai, 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 hein? Bora lá, então, jogar. Vamos para a sobrevivência? Vamos lá! Sobrevivência! Dia da sobrevivência, meu Deus, gente, o negócio aqui é periclitante, eu achei. Girassolzinho. Os caras do cone, eles são mais mega violentos, gente. Vamos pegar uma pimentinha. As estrelinhas são massa! Vamos colocar um milhozinho. Cadê? Aqui, ó. Uma noz. Um negócio de engolir, zumbi e uma de gelo. Bora sobreviver agora, hein, gente? Preparar a plantar. Temos só o girassol. Ó, temos duas... Dois negócios de macetar ali, ó. Plaft! Eita, que demora! Cadê o girassol, meu Deus do céu? Que demora! Não sei o que fazer. Vamos botar logo no negócio uma noz. Até a gente saber o que a gente vai fazer aqui, porque tá demorando demais da conta. Daqui a pouco a gente tá chegando um monte. E eu faço o quê? Choro o coração. Vamos botar uma... Um desse daqui. Um milho puta. Vamos botar uma milho puta. Pelo menos faz eles ficarem um pouco mais lerdos. Ai, já tá vindo um aqui embaixo. 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 Bota um negócio aqui. Calma. Calma, calma, calma. Não tá calma nessa hora. Não tá calma nessa hora. Bota outro melance... Melance puta, não. Milho puta. Bora, bora. Girassol. Tá muito demorado. Implantes versus zumbis dois. Parece que o negócio é... O ritmo é mais frenético. Ai, meu Deus. Tá vindo mais um ali. Agora vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Bota um desse. Não sei se vai... Ele não tem cone. Se ele não tem cone, eu acho que fica mais fácil. Calma agora. Que daqui a pouquinho vai vir o desespero. O desespero. Gente, girassol, pelo amor da Deus. Girassol, pelo amor da Deus. Ó. Bota um homem leopulta aqui. Bota. Já vou botar um aqui, porque daqui a pouquinho vai vir gente aí. Daqui a pouquinho vem gente. Tenho certeza. Vamos ir colocando girassol aqui. Não consegui colocar noz. Vou colocar uma noz aqui. Que daqui a pouquinho vai vir gente. E agora sim. Vamos preparando nossas defesas, porque falta muita coisa pela frente aqui. Nossa, dia da sobrevivência. Vamos ir colocando. Ah, ele comeu, 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 Vamos pegar mais girassol aqui Mais pichuter Mais um pra comer aqui Ai, tinha que ter comido o outro Porque o outro tá vindo ali, ó Ai, 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 pichuter Pichuter pra ele perder logo esse cone da cabeça Pichuter pra perder o cone na cabeça Vamos botar outro aqui Mais uma pichuter Agora eu queria uma pichuter de gelo Ou então essa estrelinha Bora de estrelinha Que essa estrelinha é massa pra chuchu Beleza Vamos que vamos Vai girassol Meu Deus Demora muito não, chuchu Olha lá, vamos botar um outro Aqui Outro aqui Eu acho que agora vai ser a última onda E acabou, quer ver? Uma grande onda se aproxima Mas não sei se vai ser a última Olha lá Mais uma estrelinha Vou botar mais uma estrelinha Calma Aqui, estrelinha Ok, ok Não tem não ainda. Mais zumbis se aproximando. Eita peia. Dia 1. Primeira bandeira. Uhul! Conseguimos. Mas agora temos que continuar. O que a gente faz de diferente? Eu acho que nada. Bora. Ai meu Deus, eu tirei um? Qual que eu tirei? Ai senhor. Não, bota de volta. Bora jogar. Quero as mesmas plantas mesmo. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos colocar... Eu quero essa daqui. Eu quero agora de gelo. Pra acabar com a galera ali que tá vindo. É a de gelo que eu quero agora. Sim senhor. Eita o cara do jornal. Eita o cara do jornal. Bota pra ele pra comer ele. Bota pra comer. Bota pra comer. Bota pra comer. Bota pra comer. Nem consegui botar mais outra dispara-ervilha de gelo. Eu quero dispara-ervilha de gelo. Ó. Meu Deus. Cadê a dispara... Aqui. Outra de gelo. Maravilha. Eu acho que eu vou arrancar esse daqui daqui. Não sei o que que eu faço. Ai meu Deus. A bateria tá acabando. Não tenho como fazer se a bateria acabar, minha gente. Eu vou chorar. A bateria tá ruim. Vamos queimar alguém que tá vindo aí. Vamos queimar esse aqui. Ó. Dá pra colocar mais uma. Ok, ok. Aqui ó. Nossa. Não deixem eles passarem. Dona Lilian. Não deixem. Ó. Mais uma estrela. Deixa eu tirar esse daqui daqui. Eu quero botar uma pichuta daqui. Diamante. Vamos colocar bastante desse daqui. Eu tô achando que vai ser bom. Mais uma onda. Não é a última ainda ou é a última? Sim. Eu acho que é a última. Eu vou intercalando aqui agora esse polvo. Vou intercalando. Vou botar outra estrela aqui. Essa estrela é boa demais, gente. Venhamos e acompanhamos. Essa estrelinha é Maravigold. Ela é tudo de bom. Agora eu vou botar uma pimenta. Deixa eu chegar aqui na pimenta. Já tá com a pimenta aqui nesse corredor. Maravilha. Meu Deus, duas bandeiras. Meu Deus, duas bandeiras. Agora vamos para a terceira. Deixa eu ver o que eu pego. Eu tô achando que eu vou trocar pra esse. Ah, eu vou botar um desse daqui. Que aí eu boto em volta dos que já tem. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar colocar em volta das coisas que já tem. Que aí vai ficar bem, bem, bem protegido. Bem, 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 bem protegido. Sobrevivência tá dando certo, minha gente. A sobrevivência tá dando certo, minha gente. Calma que não canta torrentes da hora. Porque, ó, bota um desse aqui. A gente já pode ficar colocando planta dentro deles. Ó, bota esse aqui que ele já come. Eu vou tirar esta planta daqui pra colocar alguma outra bem potente no lugar. Tipo estrela ou a de gelo. Bora esperar. Tem um pouquinho mais aqui. Estrelinha é massa. Coloquei a estrela. Tá ótimo. Tá bacana. Tá favorável. Bota mais um desse nessa daqui que tá quase... Eita! O soltador. Ai, ô, saltador! Ele vai comer minha planta? Não, não comeu. Então eu vou esperar. Peraí, 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 peraí. Porque eu quero colocar outra abóbora. Eu quero colocar outra abóbora. Pega a moedinha. Fia. Pega a moedinha, fia. Pega a moedinha, fia. Pega a moedinha. Olha lá. Mais outra aqui. Ele vai comer? Comeu. Calma. Pronto. Usei. Sempre sabe ter usado. Ai, Jesus amado. O que que eu fiz? 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 Fala sério. Mas deu certo? Não, vai ser a última onda agora. Vai ser a terceira bandeira. Calma. Aqui. Vamos colocar aqui neste. Porque o outro tem dois negocinhos. Então, calma. Cadê eles que não tão vindo? Ai, meu Deus. Ele vai comer. Meu não. Meu não. Nem tão saindo daqui. Tô de boa. Suave na nave. Marromeno. Ai, lá. Vão queimar. Vão queimar. Queima. Queimou. Queimou. Eu já coloco um desse aqui. Uh! Três bandeiras completas. Agora vai um pra quarta bandeira. Vamos. Vou tirar a milho puta. E vou colocar algum que seja bem, 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 bem doidão. Esse aqui. Bora. Quer ver? Ai, eu vou. Tirando e colocando no lugar. Até agora eu tô tentando, né? Não tô conseguindo tirar. Aqui. Tira esse. Vai, meu filho. Eu quero que tire. Eu não consigo tirar. Tira a milho puta. E coloca essa que é potente. Tá bom? Tá bom pra você? Pra mim tá. Tira agora esta. Milho puta. E bota outro desse. Meu Deus, meu filho. O que você tá ficando doido? Não foi isso que eu tinha plantado, não. Que doideira, gente. Que maluquice. Que maluquice. Tá dando tudo errado o negócio aqui no meu dedo. Tá dando tudo errado. Tira esse girassol daqui. Ó, bota outro desse aqui. Pronto. Deu certo. Eles tão passando, minha gente. Ai, que apreensão. Estão passando em tudo já. Eu não tô conseguindo botar as coisas. É pra plantar, meu filho. É pra plantar. Eu não tô conseguindo plantar. Até o meu celular deu um tilt aqui. Que eu simplesmente não estou conseguindo plantar. Um tilt legal. Um tilt legal. Volta pro game. Eu não fiz nada. Meu Deus, é a última onda. Eu não tô conseguindo nem pegar as estrelinhas aqui. Por quê? Porque tá dando um tilt no meu celular. Tá dando um tilt. Era um celular que tá com defeito já. Eu tentei trocar a bateria dele, mas... O negócio aqui tá periclitante. Tá periclitante. Tá fácil, não. Não tá fácil nem um pouco. Bota um desse. Meu Deus, bota logo um desse aqui. Gente, eu tô revoltada. O negócio tá difícil aqui. É a última? É a última? É a última? Eu acho que é. Não, conseguimos. Completamos quatro bandeiras. Beleza. Bora continuar aqui. Plantes versus zumbis. A gente tá aqui na bandeira cinco agora. E eu quero ver como que vai ser. Bora lá. Troquei só uma plantinha. Preparar a plantar. No último vídeo, no finalzinho, tivemos problemas técnicos aqui. Deu problema mesmo. E eu não consegui gravar direito. Nossa senhora, tá vindo cabeça de lata ali. Ó, vamos botar aqui. Queima já quem tá vindo aí pra ser queimado. Vamos botar um... Eu não sei qual que eu coloco, não. Eu preciso... Eu vou colocar por enquanto esse aqui, ó. Mas já vou colocar um desse gigantão aqui, ó. Beleza? Eu acho que dá certo. Mais um desse aqui. Tô botando tudo quanto é coisa aqui, ó. O meu, eu já botei outra coisa em cima. Vamos botar um desse aqui. Come um, aí o outro fica sem comer, mas perde a cabeça. Cadê, gente? Cadê o negócio aqui pra gente... Ô, meu Deus. Pra queimar. Pra queimar eles. Daqui a pouquinho é a última onda. Daqui a pouquinho é a última onda. Tá muito legal esse daqui, porque, assim, são várias, né, etapas que a gente tem que conseguir nessa sobrevivência. Implantes versus ondas. Ó, vou queimar esse que tá vindo aqui. Vou botar um pra comer, um que tá vindo aí. E boto um outro aqui de gelo. E, ó, já dá pra colocar um outro. Se comeu ali, eu boto o outro. Nem precisou. Ah, não. Ainda tem a última onda, galerinha. Eu acho. Ah lá. Última onda. E agora o que a gente faz? E agora o que a gente faz? Vamos esperar... Quando eles comerem aqui, a gente taca um outro grandão neles. Ó, vamos botar aqui. Uma pimentinha. Já tá pra tacar a pimentinha aqui. Beleza, chuchu, beleza. Beleza, beleza. Beleza de chuchu, beleza. Dá pra colocar um dessa aqui. Foi que foi. Foi que foi. Pegamos mais um troféuzinho e uma gema. Olha lá. Sobrevivemos a todas as fases. Uau. No dia, a gente sobreviveu. Será que sobreviveremos à noite? Tchau. 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 Tchau.